A Paz do Senhor a todos, bom dia, estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus Hoje, 24 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Salmos, capítulo 1, versos 2 E a palavra diz, na sua lei medita de dia e de noite Amém e graças a Deus Dê tempo a Deus Este é o tema do Devocional desta manhã Eu já desejei muitas vezes que houvesse algum jeito de levar cristãos modernos A uma vida espiritual mais profunda de modo indolor Por lições curtas e fáceis, mas tais desejos são vão Não existe atalho Deus não se curvou a nossa precipitação agitada Nem adotou os métodos de nossa era de máquinas É bom que aceitemos agora a dura verdade O homem que deseja conhecer a Deus deve dar-lhe tempo Ele não deve considerar perdido o tempo que se investe cultivando familiaridade com Deus Ele deve se entregar a hora de meditação e oração como um fim Assim o fizeram os antigos santos Glorioso grupo de apóstolos A piedosa irmandade de profetas e cristãos da Igreja Santa em todas as gerações E assim nós devemos agir e desejar seguir esse mesmo curso Não permitamos que a nossa experiência espiritual tenha vestígios De nosso hábito de saltar pelos corredores do reino Como crianças pequenas nos corredores do mercado Pagarelando, sobretudo, em vir de parar para aprender o valor de algo Oremos Amado Senhor, ajuda-me a ordenar meu tempo Para que eu possa conhecerte E a tua palavra mais intimamente Na presença do seu santo Filho Jesus Eu oro, Pai, para que todas as famílias Tenham hoje o melhor dia de suas vidas Para que aquela discussão atrelada possa ser apacentada Eu oro pela minha família Pelos meus filhos Pela minha mãe Ação e maturidade Para você iniciar a semana com predisposição Ação, atitude, persistência Porque você vai vencer em nome de Jesus Na presença dele Onde que você vai me É aquelas antes riveria